Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui é quem fala o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG. E hoje eu vou gravar um produto inédito que eu nunca abri e que eu sempre quis abrir, porque ele tem umas cartas promo. Ele não vem em uma carta promo, ele vem em um monte de carta promo e é um produto muito bonito, na minha opinião. E hoje, meu amigo, se você parava para pensar que ainda está muito caro esse produto, vou esperar uma promoção. Então, o dia chegou e vai ser hoje com a promoção da Playground Games, tá bom? O link para você comprar esse produto é o primeiro link aqui nesse vídeo e hoje você vai poder comprá-lo com 50% de desconto em cima do preço tabelado. Então, meu amigo, aproveita porque é muita coisa. Hoje nós vamos abrir a coleção lendária do Rupa X. O Rupa X é aquele que entra e busca os Pokémons X no deck, TioSan? Não, esse daqui é outro Rupa X. TioSan, você colocou de cabeça para baixo de propósito? Não, eu coloquei de cabeça para baixo sem querer. Vamos lá. Temos aqui, coleção lendária Rupa X. Esse rapazinho aqui, ele está na forma pequenininha. Beleza, aqui atrás a gente vê que vem cinco boosters, tá? Lembrando que também tem boosters de Céus Trondós aqui. Então, o sonho do Chaiminha, ele existe. Mas o que existe de produto, ou de legal nesse produto, é que tem cinco Pokémons lendários. Todos aqui são lendários, todos. Na sua forma full art, exclusiva, promo. Esse aqui veio num produto japonês e tal. E pra nós aqui do ocidente, vieram nesses dois produtos. É uma combinação. Você pode comprar a coleção lendária do Rupa X e a coleção lendária do Pikachu X. Talvez me disseram que amanhã o vídeo é da coleção lendária do Pikachu X. Não aguarde. Mas hoje vai ser a do Rupa X. E olha só, a gente tem aqui a Latias, a gente tem um Black Kyurem. A gente tem aqui uma Palkia, se eu conseguir mostrar pra vocês. Mas esse é uma... Depois eu vou mostrar. Temos um Zecron e um Regigigas. Então, são as cinco cartas promos. Fora o Rupa X, que obviamente também é uma carta promo. E os cinco boosters. Então, meu amigo, tô muito feliz de estar abrindo isso aqui. É uma caixa gigantesca, como vocês podem ver aqui, comparado com o tamanho da minha mão. Então, cara, isso daqui eu acho que é um baita de um presente, tá? Se é um colecionador, por ter muitas cartas promos, eu acho que esse daqui eu recomendo, sabe? Sem dúvida alguma, isso daqui é o presente que demorou pra chegar pra mim. Mas pelo menos chegou. Muito obrigado, Playground Games, por isso, cara. Agora vai pro meu fichário aí de coleção de cartas promos. Rupa X sobre o seu comando. Convoca um Pokémon poderoso com Pokémon estampas ilustradas. Coleção lendária Rupa X. O mítico Pokémon Travessura chegou como um poderoso Pokémon X, juntamente com cinco Pokémon lendários fantásticos. Essa coleção traz alguns dos personagens mais famosos de todo o mundo Pokémon. Aqui do lado tá o Zecron, o Palkia e a Latias. E do outro lado temos o Regigigas e o Black Kyurem. Ah, eu concordo. Eu acho que é um dos mais famosos mesmo, porque Pokémon lendário é sempre famoso, né, velho? Tipo, não tem como fazer isso aqui. Aqui eu vou tentar tirar o plástico aqui, ó, com essa luz aí que fica refletindo. E caramba, deve estar brilhando tudo na tela. Enquanto eu não tirar esse plástico, as coisas não ajudam. Elas não brilham menos. A gente não vê nem a cor real do bagulho. Vamos tirar o plástico aqui um pouco mais longe. E agora a gente vai fazer aquele processo que eu chamo de desmembrar esse produto. Essa caixa é muito linda, ela é imponente. Mas, quando a gente tira aqui e desmembra esse plástico, fica muito mais fácil de manusear esse produto e tudo mais. Ok, tirei. Caiu metade do produto, caiu várias cartas promos. E ele tá juntando, ele não tá querendo ficar aqui. Meu Deus, eu tô apanhando muito. Vocês precisam ver isso aqui, ó. Parabéns, Chussa. Parabéns, você destruiu o seu produto. Tô triste, mas calma aí. Vou fazer o resgate, vou fazer o resgate. As cartas promos aqui, que caíram aqui de uma vez. Eu tô achando que teve booster que caiu aqui também. Foi o Regigigas, pobre Regigigas, cara. Caiu e aqui também temos um booster que caiu. A gente pode fazer esse check-up, não é muito difícil, né? A gente já sabe o que vem no produto, não sabe? Vamos lá, temos uma carta promo. Duas, três. Chussa, sua carta caiu no chão. Hoje não era aquele dia que você tinha pensado em fazer um insta-sleeve pra nós? Exatamente, eu ainda continuo querendo fazer um insta-sleeve. Vamos fazer um negócio? Vai ser o nosso segredo. Nenhuma carta promo dessa caiu no chão, não, tá? Vamos lá, estão todas as cinco aqui. Eu já vou pegar o meu sleeve, o meu Perfect Size. Vou colocá-las aqui de cabeça pra baixo, que é assim que a gente põe em Perfect Size. E, meu, já vou colocar todas elas no sleeve, porque... Essa coleção eu acho muito linda. Muito linda mesmo. Então eu tô muito feliz. Já vou tirar aqui. Já vou colocar no sleeve pra deixar todas elas protegidas. Deixa o seu, eu nem tô vendo o sleeve. Tem? Mas tem, viu? Tá no sleeve aqui, ó. Pequenininho o sleeve aqui, bem... É um Perfect Size, né? Basicamente é um Perfect Size. É aquele que encaixa certinho. Não tem muito como explicar isso, não. Vou colocar todas as promos aqui, porque elas são extremamente lindas. E eu quero guardá-las em perfeito estado. Aproveitar que eu tô podendo abrir esse produto novinho. Não passou na mão de ninguém e... Pô, eu vou cuidar bem. Né? Não vou deixar a carta cair no chão, não vou deixar essas coisas acontecerem. Então vai dar bom pra caramba. Já vamos pôr o Rupa também, vai. Por que não? Vamos pôr o Rupa X aí. Ok. E agora vamos falar sobre as cartas promos. Agora eu posso pegar nelas, porque elas já estão com sleeve e tudo mais. Vamos começar por esse garoto aqui, ó. Rupa X. 140 de vida do tipo psíquico. O numeração dele de promo é... XY85. Com uma energia psique, ele dá o anel de hiperespaço. Procura no seu baralho por 2 cards de item, revela e coloca na mão. Em seguida, embaralha seus cards. É um pouco ruim, porque você pode tomar um N, você pode tomar alguma carta de ação, né? Do seu oponente e simplesmente você vai perder esses itens que você buscou no deck. Depois, por 3 energias psíquicas, ele dá o truque maravilhoso pra sim de dano. Seu oponente troca o pokémon ativo por um próprio pokémon do banco. Tá bom, é ele que escolhe. Então também não é tão legal assim. Uma energia psíquica pra fraqueza, né? Aqui dele, do vezes 2 de psíquico. E todos esses pokémons aqui, eu vou dar um zoom na parte de baixo. Vou mostrar pra vocês que eles são promos com numeração própria, tá? Tá aqui, ó. XY82, 76, 75, 80, 78. Talvez aqui eles não estejam mostrando na ordem, mas se você juntar depois com a coleção lendária do Pikachu, eles vão ficar na ordem sim, tá? Então os pokémons promos estão aqui, ó. Todos eles full art, foio e muito lindos. Temos o Red Gigas. Temos essa arte do Zecron com pauque ali no fundo também. Temos essa arte do pauque, aqui tem um Latios ali no fundo e tudo mais. Temos essa arte do Black Kyurem, que se der, tem outro pokémon lendário aqui no fundo, eu não consegui ver. Mas tá bom, pelo menos tá aqui passando uma parte do White Kyurem, eu acho. E temos aqui a Latias, muito massa, com... Eu esqueci, é Noibet, o nome desse bichinho? Eu acho que ele chama Noibet. E esse pássaro eu também esqueci. Caramba, tem uns pokémons que vai sumindo na nossa vida, a gente não fica vendo. E a gente esquece totalmente. Mas tá aí a Latias também, do tipo dragão. Nem parece que é uma carta tipo dragão, né? Ela tá tão bonita, tão colorida. Mas é uma carta do tipo dragão. Cara, seis promos desse produto. Eu acho que aqui, ó. Aqui a gente já fala do valor desse produto, tá? Essas cartas promo, galera, geralmente não custam menos do que 10, 15 reais, tá? Tem seis aqui na minha mão, então faça a conta aí. Esse é o preço barato, tô te falando, tá? Provavelmente elas são até mais caras. Então esse é o preço mais barato que tem. Olha só, tudo novinho na minha mão. Vai pra coleção. Pra mim já mata esse produto aí, tá? Já dele valer a pena. Temos aqui o código box coleção lendária Rupa X. Tá aí o código pra vocês. Oferecimento da Playground Games. E agora vamos pro que vai mudar da minha box pra sua. Os boosters. Vamos começar sempre pela coleção mais antiga. A gente tem três boosters GXY10 e dois de céus estrondosos. Vamos começar pelo de céus estrondosos. Temos... Temos aqui um Bineco. Temos um Pikachu. Um Winky. Um Furo. E um Banette. Quem bebe, repete. Aquele com a habilidade esconderijo de ferramentas que ninguém, simplesmente nenhuma ferramenta em jogo, vai ter efeito. Talvez ainda veja jogo, hein? Tipo, num momentinho pegar alguém de surpresa aí. Porque tá prestes a ser rotacionada essa Banette. Eu acho. Tá aí um código de booster pra vocês. Pra você enxergar ele melhor, não se esqueçam. Assistam esse vídeo em HD. Porque ele foi filmado em HD, renderizado em HD. Se a sua internet tiver ok, aí você pode assisti-lo com uma qualidade superior. Temos um Cascun. Um Halute. Um Mega Turbo. Uou. Uou. É um Hydreigon X Fuarte. Cara, essa carta não é ruim. Nossa, abriu mais uma... Caramba, abriu mais uma Fuarte em céus estrondosos, velho. Nossa, tá passando perto, hein? Passou perto de eu ver um Shymin, hein, cara? Putz. Bonitaço o Hydreigon, cara. O Pokémon que deixa os Pokémons Dragão, seu ativo. Se tiver um estádio em campo, eles custam 2 a menos de recuo. Muito bonito o Hydreigon Fuarte. Vai pra minha coleção, com certeza. Mais um código pra vocês aí. E pra encerrar, vamos com os três últimos aqui de fusão de destinos. Vamos ver se a gente consegue abrir também alguma coisa aqui dessa coleção XY10. Mas já tô muito feliz com o meu Hydreigon Fuarte. Temos o Meow, Burmy, Halutea. Especialidade da garota. E código pra vocês. Parararam. Acho que foi suficiente. Vocês já vão conseguir pegá-los. Porque vocês são ninjas, né, mano? Às vezes eu fico aqui todo preocupado. Não, eu vou pegar o código mais leve. Vou deixar pra vocês enxergarem do jeito. Mas, cara, vocês são ninjas. Vocês pegam de tudo, qualquer jeito. Não adianta. Temos um Silzinho, um Chuckle e um Reuniclus. Ok. Mais um códigozinho pra vocês. Agora que focou, com certeza tá mais fácil de enxergar. Vamos lá. Último booster da Lugia Turbo aqui. Lugia Douradona. Ok. Vamos lá. Tcharararam. Vamos ver o que a gente conhece. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Um Larvitar. Um Spoink. Um Diglet. Uma Torre do Caos. E uma Del Fox holográfica. Caramba. No último League Cup aqui em Goiânia, teve um menino de Brasília que conseguiu fazer top com a Del Fox. E eu preciso gravar essa lista desse menino da Del Fox. Eu não gravei ainda. Eu preciso gravá-lo, tá? Olha só. Não, não... Se tirar essa Del Fox serviu pra eu lembrar disso. Vamos aqui com o último código pra vocês. E basicamente é isso. Coleção lendária do Rupa X. Galera, pra mim vale muito a pena. Ainda mais nesse dia de desconto, tá bom? Por conta das cartas promos. Ah, Tio Sam, mas nada aí joga competitivamente. Pra mim, eu não tô aqui iludindo vocês. Pra mim vale a pena. Eu tenho começado, eu tenho dado mais valor nas minhas cartas promos, sabe? Eu tô num momento de separar elas da coleção. Comprei fichário novo pra pôr elas. Então pra mim, tipo, carta promo tá tendo um baita de um valor. De verdade. Tô falando de coração. Então eu tô valorizando muito as minhas cartas promos. Vocês tão vendo que eu tô colocando aqui em listas livres, os negócios e tudo mais. Porque eu tô gostando muito de colecionar carta promo. E tô pegando a Gessoa e Lua desde o começo também. Tipo, pra não perder a ordem e tudo mais. Fazer tudo do jeito certinho. E eu espero que vocês também um dia entendam esse amor aí. Pra quem já tem esse amor por cartas promos e já tá colecionando. Por favor, aproveita hoje esse desconto pela Playground Games. Tá bom? Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E até a próxima. Brown Fistos Brothers pra encerrar. Desconto é só hoje. Se você tá assistindo esse vídeo depois, provavelmente já voltou ao preço normal. Mas se ainda é hoje, olha a data de lançamento. Corre lá no site da Playground e tenta comprar uma unidade desse produto pra você. Tá bom? Brown Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Tchau, 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 tchau.